Olá galera, eu tô aqui de novo com Minecraft Eu só criei muitos mundos Acho que é esse, não é? Acho que é Tomara que seja O mundo que eu tava criando, né gente? Vamos lá É esse? É... É esse com certeza Olha aqui gente Terminei aqui a parte de cima Tem uns zumbis aqui ainda Vou dormir Pra ficar melhor E lembrando gente, eu vou fazer uma vila Não é uma casa Aí já tá De dia, né? No dia De manhã Tem uma bruxa ali Um zumbi pegando fogo Um outro zumbi Vamos lá Vamos terminar essa casa Colocando outro quarto aqui Acho que eu vou colocar É... aqui Ou aqui, eu coloco aqui, ó Fica melhor 가 Aja O que Tá bom. Vou colocar a cama aqui Uma cama casal Pode ser Vou colocar essa estante de luz Aqui poderia ser uma biblioteca Mas eu posso fazer Fazer, quer saber? Fazer uma biblioteca aqui Fazer ela maior Aqui tá bom Acho que vai ficar legal É o 5 de Minecraft, né gente? Parte 5 do começo de Minecraft Vou tentar levar até o fim de Minecraft Coloquei errado aqui Já comecei colocando errado Agora é só tirar isso daqui Vamos lá Agora vamos trabalhar aqui nessa biblioteca Vou colocar Não Não Esse daqui eu já tava Também não Tem blocos aqui Vixe Tá tudo Mesa de encantamentos Vou colocar também Aí Tipo 6 mesas, né? Olha esses livros Tão querendo eu Olha lá, eles fecham Quer ver? Vou entrar Ó Exame Ok Pegar mais coisas Daqui pro final Ou é aqui, ó Não Não Acho que é aqui, ó Deixa só aqui Isso aqui Ficaria bom assim Acho que assim já tá bom Peraí Tá bom Agora só falta pôr aqui, gente A... A porta, né? A porta que eu não sei onde que tá É, tá aqui Aí, duas portas Vai ficar legal Vamos lá Aqui eu coloco O sofazinho O sofazinho Aí, ficou bom Aí Pera, pera Vamos ver O que que eu coloco aqui Uhum Posso colocar Uma janela Tá bom Essa janela Aqui Vou colocar mais uma Estante Eu gosto de ficar colocando Estante de livro Aqui vai ficar meio Assim, ó Vou colocar aqui errado Vamos ver aqui só pra decorar, né? Não pra fim de mim Ou eu posso colocar isso Aí Ficou bom Bom, acho que aqui em cima, né? Já tá pronto Tá pronto Aqui em cima Apesar de não ter muita coisa Agora nós vamos trabalhar no que? Na vila Na vila Apesar que aqui tá Bem pequeno Mas vamos trabalhar nessa vilinha Agora chegou a parte um pouco mais Irritante, né? A parte mais Pior parte Aqui eu vou colocar aqui Um acertado Deixa eu tirar isso daqui Bicho, acho que essa vilinha vai ficar pra depois, hein? Outro vídeo Pra vocês Partirem A gente vai ter que ficar Vixe, ficou um monte de buraco aqui É, gente Eu vou deixar pro outro vídeo, né? Essa construção aqui da vila, né? Apesar que eu já fui construindo Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Deixa o like aí nos vídeos, né? Deixa o like Se inscreve aí no canal Que é muito importante também Pra mim E se você Quer mais vídeos do Minecraft Que eu tô fazendo, né? Você vai Só ativar o sininho das notificações E vai ver os vídeos De Minecraft Que eu vou tá fazendo aqui pra vocês Bom, gente Esse foi o vídeo Peraí Deixa eu só terminar um pouco Acho que dá Dá um tempinho Dá um tempo De construir isso daqui Agora aqui, né? Aqui, lá Tem um vídeo aqui 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 Aí aqui nós colocamos Um bicho Apesar que não vai Pra me sair depois aqui, né? Aí eu vou colocar Tipo de um caminho As estantes mesmo Aqui É só tirar Também Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui, né? É Espero que vocês no próximo vídeo Que eu vou tá trazendo aqui de novo Outra vez, né? O Minecraft Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau